Teu nome? Jean Luiz Galvão Leã? Jean Luiz Galvão Jean Luiz Galvão, certo? Jean, tu é de que bairro? Nova Esperança Nova Esperança? Parnamirim Parnamirim Sobre o latrocínio do PM, como foi a situação? Foi o seguinte, eu tava bebendo ali com um amigo na minha casa vizinha Aí nós pegamos bebê, aí como foi nós tiramos de entrada e roubamos o carro Aí nós saímos atrás, numa casa lá do próximo lado, no mesmo barco Aí quando nós entramos na rua, nós vimos o policial saindo do carro E a mulher dele, não tava saindo da casa dele E a mulher dele, aí entra no carro, aí eu falei pro meu parceiro Vai sair saindo mesmo, aí ele tá saindo Aí ele só parou atrás, eu anunciei o assalto dentro do carro Aí quando ele foi, ele abriu a porta Aí eu fui pro lado do carro, quando eu vi ele já tava com uma pistola na mão Aí quando eu vi ele disse calma Aí eu disse, solta a arma, ele disse calma, senão eu lhe mato Aí daí foi quando eu vi ele tava lutando na rua, o dedo na trava Aí foi na hora quando eu lutei a mão Na pistola, ele ficou, ele lutando, tipo lutando em culpa, luta corporal Aí eu fui, eu lutei a mão na arma Aí foi na hora quando ele deu um tiro na minha mão Aí eu fui e dei um tiro nele Desse três tiros nele? Foi, três tiros O PM é esse aqui Tu lembra? Não me lembro Se foi esse aqui, esse policial aqui Não lembro não E qual foi o bairro do fato? Nova Esperança Nova Esperança, não foi? Sim E na filmagem mostra que tu além, depois que desce os três tiros nele Lá na frente desce mais dois tiros, não foi? Foi Desce mais dois tiros por quê? Eu dei mais dois tiros porque depois quando eu saí empurrando atrás Outra pessoa saiu atirando pra cima Tá cima não, tá na nossa direção Repete o nome Jean Luiz Galvão Nome da tua mãe? Zuleiro Luiz Galvão Teu pai Botânio Batista Galvão